Olá, na edição de hoje do Câmara Notícias vamos ver quais foram os principais assuntos abordados pelos vereadores durante a 12ª sessão ordinária do ano. Palestra Violência contra a Mulher, Osasco não quer, marca as comemorações do 10º aniversário do Centro de Referência da Mulher, Márcia Ribeiro. Vamos falar também sobre saúde. Você que quer emagrecer a qualquer custo, tome cuidado com as dietas milagrosas que são divulgadas na internet. Elas podem comprometer a sua saúde, alertam os especialistas. Comissão Legislativa de Educação vai promover uma audiência pública na sede legislativa para debater as perspectivas das escolas estaduais. Agora no Câmara Notícias. Na tarde da última terça-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 12ª sessão ordinária do ano. Sob a presidência do vereador Jair Assaf, foram lidas 145 indicações e aprovada uma moção. O vereador Alex da Academia apresentou a moção de congratulações à diretora e professora Maria Goretti Sarmento Blatt pelo trabalho na ação social Mutirão da Saúde, ocorrido no último dia 13. E o primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Tony Olo, que em nome dos moradores do bairro Jardim Veloso, solicitou à Prefeitura o serviço de pulverização contra a dengue. Muitos deles hoje com essa questão da dengue, tem nos procurado e pedido para que nós possamos fazer a dedetização, a pulverização lá, contra essa questão do mosquito da dengue. O vereador reivindicou também mais policiamento nas proximidades do viaduto metálico. Algumas rondas periódicas aqui no entorno do viaduto metálico, porque nós passamos a ter muitos problemas ali com desocupados que acabam transgredindo a lei ali e abordando pessoas de forma indevida. Então, nós tínhamos ali a via segura, ficava sempre uma viatura da Guarda Civil Municipal e que inibia um pouco. A vereadora Andréa Capriotti anunciou que deu entrada na Câmara com um projeto de lei de sua autoria, que versa sobre a divulgação dos direitos de pessoas portadoras de câncer. Acredito que muitas nem sabem quais são os seus direitos referentes sobre o que ela pode e o que ela não pode em relação a essa doença. A vereadora comentou ainda sobre a questão da iluminação pública e alertou os munícipes a respeito dos serviços prestados pela Eletropaulo. Todos atentos referente a Eletropaulo, porque na hora que chega a conta, ela está dizendo que a competência é somente do município para fazer qualquer manutenção que seja na nossa cidade. Quem recebeu a conta esse mês pode dar uma olhada. Já saiu essa informação. Então, observa bem, porque não é tudo que a Prefeitura vai fazer. Não é tudo. A vereadora diz que a troca de lâmpadas é responsabilidade da Prefeitura. E o vereador Aloysio Pinheiro, que é líder do governo na Câmara, destacou a necessidade de se realizar uma audiência pública com a Eletropaulo. Pela natureza dos problemas que estão chegando a essa casa, senhor presidente, nós precisamos fazer sim audiência pública, até para ficar mais claro, as competências do vereador Sebastião Bognar. Por exemplo, que eu saiba, a Eletropaulo não deixou de ser responsável pela energia elétrica. Ué, o que é a energia elétrica? É a distribuição e a manutenção da parte dela, das cabines, dos transformadores, da substituição de postos e assim por diante. Isso não mudou. O que eu saiba não mudou. O vereador diz que a Prefeitura já contratou uma empresa terceirizada para cuidar dos serviços de iluminação pública que são de sua responsabilidade. A Prefeitura estava fazendo um processo de licitação, concluiu o processo, contratou a empresa, que é para fazer a parte dela. Para que a Prefeitura contratou a empresa? Na tribuna, o vereador Maluco Beleza diz que solicitou à administração pública uma área de lazer em torno da escola Marina Avon, localizada no parque Cachoeirinha. Uma indicação para que seja feito um parque ali no terreno público, localizado na parte de trás da escola Marina Avon. E lá eu pedi campo de futebol, quadra de futebol society, academia ao ar livre, playground, banheiros, área de camping, mesa, bancos, área de churrasco, pista de skate. E durante o expediente, o vereador Josias da Juco também fez uso da palavra e pediu apoio de todos os parlamentares da casa para que seja alterada a lei que diz respeito aos muros e as calçadas da cidade. Quantos terrenos hoje a gente encontra na nossa cidade sem muro? O pastor que está aqui presente, o pastor Luiz, quantos... A gente vê aí, muitas vezes, pessoal, o cara deixa o seu terreno abandonado num bairro nobre da nossa cidade, sem muro e passeio. E aí é o descarte de lixo, é o usuário de droga que toma conta daquele terreno. Em nome dos moradores da Zona Norte de Osasco, o vereador Valdomiro Ventura foi à tribuna e solicitou à Prefeitura a construção de um hospital naquela região. A Zona Norte de Osasco não tem um hospital. A gente sabe que todos os hospitais existentes aqui do município de Osasco são aqui na Zona Sul. E eu peguei essa bandeira junto com o povo da Zona Norte e nós vamos, daqui para frente, nós vamos reivindicar a construção de um hospital. O vereador André Sacco também falou sobre saúde. O vereador chamou a atenção do Poder Executivo para a falta de médicos nos hospitais. Falta de atendimento médico nos postos de saúde e pronto-socorro. E após o intervalo da sessão, os vereadores retornaram para realizar a ordem do dia. Os parlamentares discutiram e votaram dois vetos totais de projetos de lei e um veto parcial. O primeiro a ser discutido, inclusive aceito pela maioria, foi o veto parcial ao projeto de lei número 36 de 2014, de autoria do vereador André Sacco, que institui a criação da Semana Municipal de Redução do Consumo de Açúcar, a ser comemorada entre os dias 14 e 21 de novembro. O veto parcial significa que o prefeito já sancionou esta lei, que é a Lei 4.666 de 2014, mas reprovou apenas um parágrafo do projeto. Foi vetado o artigo 3º, que propõe a criação de uma comissão responsável por organizar os eventos educativos, como explica o vereador André Sacco. No artigo 3º, que é para a execução da presente lei, a Secretaria da Saúde constituirá anualmente uma comissão organizadora que ficará encarregada pela coordenação dos eventos educativos alusivos à Semana Municipal de Redução do Consumo de Açúcar e que as despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário. Os vereadores aceitaram também o veto total do projeto de lei número 6 de 2014, da vereadora Andréa Capriotti, que dispõe sobre o transporte de animais domésticos no Serviço Municipal de Transporte Coletivo. Na tribuna, a vereadora cita parte da justificativa do veto emitida pelo Executivo. Diz aqui que inicialmente não poderá ser realizado antes das 9 ou após as 17 como impedir o passageiro de embarcar fora desse horário. Eu não estou pedindo para o passageiro não embarcar. Eu só estou especificando que nos horários de pico, que é das 6 às 9, vamos por assim, não é para entrar com animal dentro do ônibus. E das 17 às 20 também não. A vereadora ressalta que em São Paulo, o prefeito Haddad sancionou no último dia 12 a mesma lei. O prefeito sanciona que permite transporte de animais domésticos em ônibus. Isso daqui foi no dia 12 de março. É a mesma lei feita também pelo vereador do meu partido, o PSD, que foi sancionado pelo prefeito Haddad. Entretanto, a vereadora diz que irá persistir no assunto e entrar com uma indicação para o Poder Executivo analisá-lo com mais cautela. Foi aceito também o veto total ao Projeto de Lei nº 7, de 2014, de autoria do vereador De Paula, que versa sobre a denominação da Rua Chauá, no Jardim Piratininga. Ah, e lembrando que você pode acompanhar os trabalhos que vêm sendo realizados pelos vereadores do seu município, hein? Todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder, pode conferir no dia seguinte a sessão na íntegra, no site tvcâmaraosasco.com.br. E veja a seguir. Palestra Violência contra a Mulher, Osasco não quer, marca as comemorações do décimo aniversário do Centro de Referência da Mulher, Marcia Ribeiro. Vamos falar também sobre saúde. Você que quer emagrecer a qualquer custo, tome cuidado com as dietas milagrosas que são divulgadas na internet. Elas podem comprometer a sua saúde, alertam os especialistas. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos Centros de Atendimento de Saúde e Assistência Social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Estaduais e Guardas Municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados. Porque esse desafio é de todos. Informe-se. Participe. O Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, Marça Ribeiro, completou aí 10 anos de funcionamento no início do mês. E para comemorar a data tão especial, a Secretaria de Assistência e Promoção Social de Osasco está promovendo diversas atividades durante o mês de março. A palestra Violência contra a Mulher, Osasco Não Quer, marcou a abertura das festividades no último dia 9. A repórter Jamília Oliveira tem mais detalhes de tudo o que aconteceu no evento. Com o tema Violência contra a Mulher, Osasco Não Quer, o Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência de Osasco, iniciou as suas festividades com a palestra sobre a organização da Rede de Proteção à Mulher. A reunião aconteceu na sede da SAPS, no bairro do Bela Vista, em Osasco. A palestrante Márcia Valério Ribeiro, coordenadora do primeiro Centro de Referência da Mulher de São Paulo, falou sobre o espaço da mulher na sociedade, as dificuldades e o preconceito que muitas mulheres sofrem. A palestra reuniu diversas mulheres representantes de entidades, instituições e órgãos públicos da cidade. Entre eles, a Secretaria de Esporte, Defesa Civil, Secretaria de Finanças, representante do Gabinete da Prefeitura, Secretaria de Habitação, Delegacia da Mulher, Secretaria da Saúde, entre outras secretarias. Maria Aurélia da Silveira, representante do Hospital e Maternidade Amadora Guiar, participou atenta da palestra e falou sobre a importância de participar do evento, frisando alguns fatos que já vivenciou e os valores e aprendizados que a palestra oferece. É com bastante alegria que a gente vem comemorar o décimo encontro, aniversário do Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, aqui de Osasco, Márcia Ribeiro. O encontro é importantíssimo, a palestra, para fortalecer ainda mais as discussões em relação à rede de atendimento à mulher. Lá no Hospital Maternidade, nós somos referências a essas mulheres vítimas de violência que aparecem. A gente tem casos de mulheres e crianças também, que acabam indo lá, quando se encontram numa situação delicada de assistência à saúde. A contribuição é imensa. A gente agradece muito a nossa presença aqui, porque a gente sempre acaba discutindo novas coisas, levando inovações, contribuições, do que a gente vivencia aqui, que pode ser fortalecido na nossa rede. O Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, Márcia Ribeiro, é um serviço público municipal de acolhimento, atendimento psicológico, assistencial e acompanhamento da mulher no enfrentamento e superação da violência. Exatamente, nós estamos, nesse momento, realizando uma palestra com a nossa rede. Então, nós temos representantes de todas as secretarias do município, porque a gente vem discutindo que o trabalho com a mulher vítima de violência, a gente não consegue executar sozinho. É um trabalho que envolve diversas secretarias. Então, esse é o momento. Nós estamos ali numa troca de experiência, recebemos uma convidada de São Paulo, que veio falar um pouco da experiência deles lá em São Paulo, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. A mulher, ela precisa procurar os seus direitos, né? Ela precisa procurar o nosso espaço. O Centro de Referência é um espaço que não tem polícia, não tem nada aqui dentro, mas que ela vai ser muito bem orientada por assistentes sociais, psicólogos, para que dê norte para ela, oriente o caminho, diga o que ela vai ter que fazer. Então, na dúvida, nos procure. É o que a gente mais pede. Procura, porque a gente vai conseguir ajudar. E atenção, homens e mulheres que querem emagrecer a qualquer custo. Tomem cuidado com as dietas milagrosas que são divulgadas na internet. Estas dietas que prometem resultados rápidos demais, podem comprometer gravemente a sua saúde. É o que alerta os especialistas. Nem sempre o que lemos ou ouvimos sobre alimentação está correto, principalmente na internet, onde qualquer pessoa pode recomendar alimentos, sem embasamento científico. Muitas vezes, essas dicas são mais negativas do que positivas. Essas dietas da moda, ou dietas da internet, na maioria das vezes, têm a carência de um nutriente, o que é muito ruim. O correto mesmo é procurar um profissional de nutrição para que você possa fazer uma reeducação alimentar. E aí os benefícios são muito maiores. O ideal é uma nutrição individualizada que procura estabelecer a dieta adequada ao perfil de cada um. Podemos ser saudáveis, comendo de tudo um pouco, de forma balanceada. Todos são importantes fontes de fibras, mas devem ser consumidos sem exagero e de forma correta. Muitas pessoas pesquisam sobre doenças, mas buscam consultar um médico para ter um diagnóstico. Com a alimentação já é diferente. A partir de uma leitura, muitos decidem mudar a dieta sem consultar um profissional. As redes sociais são a principal plataforma de divulgação destes ensinamentos, com pessoas conhecidas por divulgar seu estilo de vida e publicar diversas dicas de alimentação. Não, eu nunca fiz nenhuma e acho melhor mesmo procurar um especialista. Por quê? Ah, eu tenho medo. Tenho medo de fazer sem ter um acompanhamento médico. Então eu não faço. Sim, eu já vi bastante, já fiz algumas, já provei, acho quase todas. Acha que dá certo? Algumas sim, com moderação, né? Tem que usar o bom senso, porque nem tudo que está ali vai ter algum efeito. Então nem todas funcionam. E no próximo bloco, Comissão Legislativa de Educação vai promover uma audiência pública na sede legislativa para debater as perspectivas das escolas estaduais. E vamos conferir também a previsão do tempo para a Grande São Paulo. A Força Nacional de Segurança Pública completa 10 anos. Formada por policiais militares, policiais civis, bombeiros e peritos de todas as unidades da Federação. Uma força de paz que garante a preservação da ordem pública e a tranquilidade da população. Efetivo altamente capacitado em padrões internacionais, preparado para situações de crise e pronto para atuar onde for necessário. Mais segurança para a sociedade. Mais desenvolvimento e paz para o Brasil. Força Nacional de Segurança Pública. Cooperação que garante nossa integração. Nesta quinta-feira, dia 26, a Comissão Legislativa de Educação vai realizar uma audiência pública na sede legislativa para debater as perspectivas das escolas estaduais. Em entrevista exclusiva, o vereador Mário Luiz Guidi, que está à frente da comissão, falou sobre o evento. Nós temos uma preocupação grande com a situação das escolas estaduais. Até o ministro, o ex-ministro da Educação, falou na necessidade de uma reforma do ensino médio. Nós temos também uma necessidade de entrosação entre as escolas municipais que ensinam o aluno até o quinto ano e as estaduais do sexto ano em diante. Então, precisa haver uma integração entre as escolas da Prefeitura e as escolas do Estado. E nós estamos querendo essa audiência pública para fazer uma análise de como está a situação, que perspectivas que têm as escolas. Nós temos bairros, nós precisamos ter mais acesso, mais vagas no ensino médio. Então, são essas questões que nós vamos debater. nós convidamos a Secretaria Estadual de Educação e convidamos a Diretoria de Ensino, além da POSP, da Associação dos Professores, para que possam expor os pontos de vista, já que eles lidam diretamente com essa questão no cotidiano. O vereador aproveita para convidar a todos os munícipes para participarem da audiência pública. Nós aproveitamos a oportunidade através da Comissão de Educação que é composta pelo vereador Mário Luiz, que sou eu, o presidente, o vereador Branco, que é o relator, a professora Mazé Favarão, o vereador Rogério Lins e a vereadora Karen Gaspar. Nós estamos aproveitando a oportunidade para convidar você e a sua família para participarem desse debate sobre a educação. Educação é uma arma poderosa para mudar a vida das pessoas e para mudar a sociedade. A audiência pública Perspectivas das Escolas Estaduais acontece, então, nesta quinta-feira, dia 26, às 7 da noite, no Plenário Tiradentes, da sede legislativa. O evento é aberto ao público e você pode acompanhar também a transmissão ao vivo pela TV Câmara Osasco e pelo site tvcâmaraosasco.com.br. E agora, com informações direto da Climatempo, vamos conferir a previsão para a Grande São Paulo. A quarta-feira terá o predomínio de um ar bastante quente e pouca nebulosidade sobre todo o estado de São Paulo. Na Grande São Paulo, já não há mais previsão de chuva. As temperaturas sobem bastante com o predomínio do sol, mínima de 17 graus e máxima de 27 na capital paulista. Em São Bernardo do Campo, teremos temperaturas na casa dos 16 graus durante a manhã e, ao longo da tarde, máxima de 25 graus. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho